A Academia de Duelos Brasileira está fazendo uma promoção, não é sorteio. Quer começar com o pé direito no Yuvo Duel Links? É sua chance, vamos premiar com uma conta com deck Ancient Gear e com deck 6 Samurai completos. Para participar é muito simples, basta se inscrever, curtir, comentar e chamar os amigos. Pedir para eles entrar para a família e se inscrever no nosso canal. Garanta print das inscrições e envie para o e-mail X. Será anônimo quem estiver mais ajudando. Você não vai saber quem estiver ganhando. Aquele que mais trouxer pessoas para o canal vai ganhar essa promoção. Vai até o dia 20, não perca. Seja bem-vinda à Academia de Duelos Brasileira. E hoje nós vamos falar sobre Farming. O que é Farming? Da onde veio? Para que serve? Como usar este recurso? Nada menos do que uma analogia. Você fazer uma plantação, plantar algo e colher os frutos, certo? Então, não tem muito segredo, certo? Farming veio desde aquela época que tinha os RPGs antigos. Como, por exemplo, o Final Fantasy, que eu sou muito fã. Nada mais ou menos do que você ir pegando recursos e ir fazendo várias e várias batalhas para ir dropando coisas, pegando recursos e itens. E no Yu-Gi-Oh! O Duel Links não é diferente, certo? O tio chegou a fazer um vídeo explicando como pegar um recurso do jogo que é as gemas. E o tio decidiu, graças a vocês pedindo dicas de como farmar e tal coisa, o tio decidiu fazer um vídeo completo de como farmar bem, certo? Bom, para vocês aprenderem a usar este recurso, é muito simples, né? Nós temos aqui, aqui em cima, tem tipo umas baterias. Eu chamo de baterias, que são estes corpinhos humanos aqui, ó. E toda vez que você for duelar contra um destes carinhas que aparecem aqui, que são os moradores de rua, você pode ver que você pode vincar, ó, no duelo e colocar em recompensas até 3. Aqui é uma dica que o tio dá, você coloca até 3 aqui e já era. E coloca um duelo automático, certo? Aí você vai ver que vai queimar 3 ali. E você pode fazer isso várias e várias vezes. Você pode farmar cartas, níveis e várias coisas. Você pode ir evoluindo de nível aqui que você vai farmando. Você farma gemas, cartas e habilidades e demais coisas. Eu toquei com o Bart, ó, por exemplo, aí o Bell, eu peguei nível 30. Eu já tinha explicado isso no outro vídeo de como ganhar gemas. Se você não assistiu, assista lá. Então você usa o recurso do game a seu favor e coloca aqui pra duelar no automático. E escolhe o nível de recompensa que você quer e faz um deck automático, certo? E eu vou explicar pra vocês como fazer um bom deck automático. Bom, pra você se dar bem no Yu-Gi-Oh! Você vai precisar de um deck de farm. Geralmente os decks de farm não costumam ser muito baratos. Eu toquei com um deck simples de farm que eu fiz usando algumas boxes. Tem algumas cartas meio burguesas aqui, mas tá tranquilo. E ele é focado no Epsilon Violon. Vocês vão ouvir muito falar desse monstro no meu canal, porque ele é um monstro muito poderoso pra esse jogo. Isso se deve ao combo de dois poderes do guardião e a mágica segmento Violon. Tendo esse combo no campo, você literalmente trava 90% dos NPCs do jogo e consegue farmar tranquilão. Não todos, e vai existir alguns problemas e algumas coisas que vão impedir você de farmar. Mas esse é o deck de farm que eu vou mostrar pra vocês. Bom, pra consegui-los você vai ter que abrir o pacote. O deck de Power of Bravery e é justamente nele onde está o Power 2 e o Violon. Você vem aqui atrás desse bichano e tem muitas cartas boas aqui, mas o grande foco é justamente o Violon. Certo? Se você montar um deck com esse amigão aqui, você vai ter muita chance de farmar. E você pode usar alguns personagens pra conseguir o deck. Bom, você pode usar o Zenico, a habilidade Forte Início. Ou pode usar os Irmões Paradrop com a habilidade Construtor do Labirinto. Que por si só já é o meme do canal, certo? Paradrop, Construtor do Labirinto. Ai, ai, nunca dropei. Bom, lembrando aqui que cada evento você vai usar decks diferentes às vezes. Ou vai ter que fazer uma modificação no seu deck pra ele rodar contra o evento. Mas sempre tentem fazer um deck que tente farmar a maioria das coisas e a maioria dos eventos. Pra vocês economizarem recursos. Você entra naquela dica administrativa que o tio deu no vídeo de como ganhar gemas. Ou naquelas outras 10 dicas que o tio deu naquele primeiro vídeo. Bom, vamos lá. Vamos seguindo aqui, então, contra o JD9 40 e vamos usar o deck aqui com o Zen. A gente coloca aqui, você pode aumentar os recursos, pode usar os itens. O tio devia ter mostrado os itens pra você, certo? Bom, a gente começou aqui com o Forte Início, que é uma habilidade que não é só o Zen que tem. E aqui começamos com a mão muito boa, beleza. Bom, a gente tem várias estratégias necessárias. A gente pode fazer várias coisas. O que eu vou fazer aqui, eu vou encerrar porque eu quero perder pontos de vida, certo? É muito importante perder pontos de vida. E vai fazer fusão, beleza. 2,5. Ok. Vamos lá. Aqui ele já tá com bem mais pontos de vida. Vou deixar ele dar esse dano. E vou tomar o outro dano dele. Beleza. Aí no outro eu paro. Beleza, agora eu uso o Kuribu. Tá lá. E... Aqui nós poderíamos ir em busca do Vylon. Por quê? Porque o Vylon você pode fazer aquele combo de Lockdown, usando o segmento Vylon. Mas a gente não saiu com nenhum Thunder Level 3. Mas assim, a gente pode usar o Porto e o Criston que tá aqui. Bom, eu vou usar o Criston aqui porque é um deck de farm bem interessante, gostoso de jogar. E era exatamente essa a ideia. E a gente vai fazer aqui a D.Va. Se precisa de duas dela no deck. Ou não. E aqui a gente vai banir geral. A gente invoca a outra D.Va. Beleza. E agora a gente ativa. A gente pode fazer o Ferramenteiro. Mas vamos fazer aqui. O Ferramenteiro você pode equipar com outras cartas. Dependendo do duelo. O Ferramenteiro pode ser útil. Porque tem uma carta de equipamento que comba muito com o Ferramenteiro. Bom, vamos mandar pro... Vamos cinzar esse. Vamos cinzar esse aqui. E vamos cinzar esse aqui também. Cinzados. Bum. Aí. 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 Aqui tá zeda. Aí a coisa vai ficar feia. Aí não tem como ele fazer mais nada. Aí o NPC fica travado. Porque é dois poderes do guardião. E se fosse o Vylon Epson. E com aquela outra. Ele não poderia destruir nossa carta. Bom. Com o segmento Vylon. E com o Vylon. O que que acontece? Ele não pode trajetar o seu monstro. Então fica muito problemático. Ele só pode trajetar com carta mágica. Tipo o poder do guardião. Ou o Arauto. Do abismo. E aí. O que ele vai fazer? Ele não vai mais nada. Né jovens? Bom. Ele. Ele vai ficar defendendo. E agora. Onde que ele fica? Na retranca. E aí. A gente vai guardando aqui. E vai farmando. Até dar 10 mil de ataque. Ele vai ficar na retranca aí. Não tem muito segredo. Viu. Ele fica na retranca. E a gente tá aqui com a esfera curibu. Pra caso ele tente fazer alguma coisa. Nós ficarmos nos defendendo. Certo. Ele tá fazendo o que? Ele usou fusão miraculosa. Dependendo do personagem. Ele não consegue fazer muita coisa. Ele vai roubar o ataque do meu monstro. E vai me atacar. Certo. Aí. Ele destruiu uma das minhas cartas ainda. Mas o tio vai usar o curibu. Beleza. E aí. Já era. Já era. Aí temos aqui o segmento Vylon. Temos o controle. E vamos continuar o farming. E vai. Uma hora. Acaba os recursos dele. E você tá com um monstro muito difícil de tirar. Com o poder do guardião. 5 mil. E vai. Vai chegar uma hora que ele vai só encerrar. Que ele não vai conseguir fazer nada. E é a essa hora. Vocês tem que sempre tomar um cuidadinho. Porque tem uns inimigos. Que tem uns. Umas habilidades muito diferentes. Sabe. Que as vezes fazem trem. Mocam monstro do nada. E aí. Vocês tem que tomar um pouco de cuidado. É muito chato farmar. Eu não recomendo vocês ficar farmando todos os eventos. Viu. Porque. Tem evento. Que tem cartas inúteis. Que vocês não vão usar. Ou seja. E vocês demandam muito tempo. Então. Farmem só 3 cópias de cada carta. E fiquem por isso mesmo. Viu. Peguem só as cartas. Ou o título. E não fiquem chorando. Ou tricks. Porque vocês não conseguiram pegar. Tal carta de tal evento. E agora. Começa a brincadeira. Certo. A gente usa o controle aqui. Que a gente vai. A gente vai poder. Deixar esse musgo aqui. Para a gente virar depois. A gente vai virar com o controle. E dar dano. Bom. Na verdade. O musgo não toma o dano. Então. A gente. Vai. Vai atacar o musgo. Mesmo assim. Aqui ó. A gente já pode fazer o Vylon. Eu vou mostrar para vocês. Como é que é o combo. Vocês vão descartar o segmento. Envocar aqui. Se vocês saírem com o enganador. E com o cubo. O cubo ele é essencial. Aí vocês fazem o Vylon. Quando o Vylon faz. Ele tem uns combos muito interessantes. Eu vou mostrar para vocês agora. O Vylon. O que que ele é. Por que que ele é tão apelão. Assim. Vamos lá. Você vai sacar aqui. Com o efeito dele. Você vai adicionar. Uma carta de equipamento. Vou adicionar. O segmento. Beleza. Vou mostrar para vocês aqui ó. É. Cards equipados com este card. Não podem ser vejados. Por cartas ou efeitos. Então tipo assim. Se uma carta estiver equipada nele. No caso essas duas. Elas não podem ser tarjetadas. Certo. Então por exemplo. Aquela carta R ali. Não poderia tarjetar ela. Cartas que tarjetam. No caso. Que selecionam. Uma vez para o túnel. Você pode enviar um monstro para o cemitério. E destruir. Um monstro não. Um card de equipamento. E destruir uma dessas cartas. Então. Basicamente. Você fode o oponente. É. Ainda tem aqui. Mais uma coisa interessante. Que é o segmento Vylon. O monstro equipado. A este card. Não pode ser selecionado. Traduzindo. Esse card. Equipa o monstro. E o monstro não pode ser selecionado. E esse monstro. Equipa a carta. E ela não pode ser selecionada. Vocês entenderam? A apelação com isso aqui. Isso aqui dá um lock no cara. Se o cara não tiver. Um controle. Ou um arauto. Ele está fudido. Porque são poucas as cartas. Que sabem reagir contra isso. Aí nós vamos aqui. Usar. O poder aqui. Do Criston. Que é ele. Que nós vamos dar o ataque. Com 10 mil de ataque. Beleza. Aí nós puxamos uma carta. E aqui está indo. Até ir acabar o deck. Viu Jonas. Vocês atacam quando estiver acabando o deck. Ele vai. Colocar o monstro virado para baixo. Ele não tem muito o que fazer. Ele vai tentar uma fusão. Beleza. Ele vai colocar o monstro virado para baixo. Não tem problema. E a gente vai continuar aqui. Atacando. Aí vai para agora. 8 e 500. E aí vai. E encerra. E vai passando. E vai passando. A hora que tiver uma carta aqui. Vocês vão ganhar mais pontos. Eu vou deixar uma tabelinha aí. Não se preocupem. Na edição eu deixo uma tabelinha. Explicando para vocês. Como ir ganhando os pontos. Ah. Beleza. Eu saí com outro poder do guardião. Não tem problema. Não tem problema. 9 mil. Ele tem muito monstro. Tem inimigos que não tem tanto monstro. E quando é assim. Vocês vão usar outras estratégias. Vocês vão aprender nas estratégias necessárias. Eu vou colocar um cubo virado para baixo. E olha só que maravilha. Ele não tinha nada para usar. Nenhum monstro para colocar virado para baixo. Ele vai colocar o E. Chamada do E. Ativou ela. Adicionou um monstro. E agora ele tem um monstro para colocar virado para baixo. Tá lá. Para darmos mais um. E agora. Mais um ponto. E agora nós encerramos. Agora independente do que tenha. Do que ele coloque virado para baixo. A gente vai ganhar com 10 mil de ataque. Com a nossa última carta. E dá para fazer muita coisa. Dá para você usar o E. Feito dele. Destruir uma carta. Destruir a dele. Equipar outro poder do guardião. Equipar outras cartas. Entendeu? Mas aqui. Está finalizado. 10 mil. Agora vocês vão ver que eu vou ganhar muito ponto. Por quê? Porque. Eu vou explicar para vocês essa pontuação aqui. Interessante. Certo? Dá para fazer muitas pontuações. Bom. Aqui nós fizemos 7 mil e 500. Ah. Eu podia ter feito mais. Podia ter feito mais. Mas aqui geralmente faz. 6 mil. 9 mil. Não tem problema. Aí ó. Eu usei a vitória de vida baixa. Beleza? Quando eu estava com o PV baixo. Cards no fim. Jogou uma carta brilhante. Entendeu? É. Mais de 9 mil e 999 de dano. Destruiu 7 monstros. Ativou uma mágica. Realizou uma invocação especial. Uma invocação xincro. E por aí vai. Sabe? Você vai somando ponto. Invocação xincro dá 400 pontos. Por exemplo. Isso aí dá ponto. Aí você vai fazendo isso aqui ó. Contra o NPC. E tem chance de dropar alguma coisa. Certo? Mas é isso aí. Mais dúvidas vocês podem perguntar aqui. Tem muitos decks e muitos eventos. Você pode fazer muitas alterações. E muitas builds. O que eu não recomendo. É você ficar fazendo deck de farm. Para todo evento. Você vai gastar recursos desnecessários. Monte um deck de farm. Que dure muitos eventos por muito tempo. É óbvio que a Konami. Se souber que tem deck de farm universal. Ela perde uma grana. E tem uma porcentagem de jogadores. Que ficam gastando gemas. Montando decks de farm. Esse daqui é um deck de farm. Que eu fiz. Usando o primeiro pacote. Que eu abri. Você tem aqui. Por exemplo. A Diva do Mar Profundo. Que você pega no Cyber Twin. Você tem aqui. Por exemplo. O Valon. Que você pega também no do Valon. Mas você tem o Enganador. Que você pega lá no do Vice of Ice. A ideia. Algumas ideias assim. Você pode usar. Mas a ideia que eu gosto. É que você vá atrás da habilidade dos irmãos para drop. E boa sorte. Bom jovens. É isso viu. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu um trabalhinho aí. Eu fazer esse negócio aqui. Mais ao vivo. Sabe. Para a gente zoar aqui. Beleza. E queria dizer que vai ter live. De mil inscritos. Não. Fiquem tranquilos. Eu vou convidar vocês. Entrem no grupo do WhatsApp. Certo. Ou. Pelo grupo do WhatsApp. É mais fácil. Eu vou falar com vocês. O link dele está aí na descrição. E. Tentem ser. Ter pelo menos uns três. Decs de farm. É a dica do tio. Você vai ter um deck de farm ali. Mais focado no automático. Um deck de farm. Mais focado para o manual. E um deck ali. Para você. Farmar habilidades ali. Aquele deck. Você pode fazer um deck suicida. Eu vou usar esse daqui. Para farmar habilidades. E aí. Eu ganho alguns duelos. Perco outros. É divertido. Jogar com esse deck aqui. Tem muitas jogadinhas. Muitas coisas legais. Bom. Você pode fazer muita coisa. Você pode usar o Sigma Valium. Para dar OTK. Você pode usar o Ganji. Para dar. Que esse. É o bicho da barreira de gelo aí. Você pode usar muitas estratégias. E o Power Toon. Você pode usar aquela carta lá. Para farmar a meme Bell. No caso. Monstros que usam muito efeito. Aí você vai fazendo as adaptações. Necessárias para cada venda. Aqui ó. Propulsor gravitacional. A carta counter. Da Yubel. Para quem não sabe. Você vai colocar três cópias dela aí. No lugar do poder do guardião. E já era. GG. Fora que essa carta aqui. Coma muito com o Power Toon. Então assim. Vai usando estratégias. Mas assim. A base é essa. João. Eles tentam fazer seis. Mais de seis mil. A oito mil pontos aí. E. Existem coisas também. Que vocês. Que eu esqueci de falar. Olha só. Eu esqueci. Que é muito importante. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Que é justamente. As ferramentinhas. Que você pode colocar aqui. Para te ajudar. Nas baterias. Ó. Existem. O intensificador de resultado. E ele te dá mais mil pontos. Então. Eu ia ganhar. Oito mil. Naquele lá. Existe o intensificador de XP. Que te ajuda a farmar mais. Vida extra. E card extra. Que são interessantes. Podem te ajudar. E te dar uma carta de suporte. Mais interessante. Bom meus queridos. Muito obrigado. Participem na promoção. Viu. Que vocês. Aí. Além de vocês já terem. Uma dica aqui. Ótima. De um deck de farm. E de como melhorar. Seu farm no jogo. Vocês vão começar. Com dois decks. Aí. Que é o Six Samurai. E o Ancente Gear. Completo. Completo. Os decks. Tem três Kizan. Tem três Reator. É. Três Yarm. Do mecanismo. É. Para você participar. É muito simples. Basta você chamar seus amigos. Para vir aqui. Participar do vídeo. Assiste o vídeo. E se divertir com nós. Tamo começando aí galera. Tamo começando aí. Temos que começar com força. Viu. Então. É isso. Tudo de melhor. Sempre. Tchau. 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 Tchau.